Faltava abandonar a velha escola Tomar um mundo feito Coca-Cola Fazer da minha vida Sempre o meu passeio público E ao mesmo tempo Fazer dela o meu caminho só único Talvez eu seja o último romântico Dos litorais desse oceano Atlântico Só falta reunir a zona norte e a zona sul Iluminar a vida Já que a morte cai do azul Só falta te querer Te ganhar e te perder Falta eu acordar Ser gente grande pra poder chorar Me dá um beijo então Aperta minha mão Tolice é viver a vida assim Sem aventura Deixa ser pelo coração Se é loucura então melhor não ter razão Me dá um beijo então Me aperta minha mão Me dá um beijo então Me aperta minha mão Se é loucura então Melhor não ter razão Se é loucura então Melhor não ter razão